Interlude, a revelação, três dias mais tarde nos picos gelados da cordilheira de Alterac Revelação é o nome de novela, não? Então, você não está aborrecido por eu ter te matado aquela vez? Não seja tolo, o Lich Rey me disse como nosso encontro terminaria O Lich Rey sabia que eu mataria você Lich Rey espoileiro É claro, ele escolheu você para ser o campeão dele muito antes de o flagelo começar Se ele é tão onisciente assim, como os senhores do medo podem controlá-lo? Eles são agentes daqueles que criaram nosso mestre Os senhores incandescentes da Legião Ardente Que Legião é essa? É um vasto exército demoníaco que já consumiu incontáveis mundos antes do nosso E agora vem atear fogo neste mundo Nosso mestre foi criado para abrir caminho para sua chegada Os senhores do medo foram enviados para garantir o sucesso dele Então a praga em Lordaeron As cidadelas em Nortundria O massacre dos elfos Foram todos preparativos para uma grande invasão demoníaca Acertou, miserável Sim, com o tempo você verá que toda a nossa história foi moldada por esse futuro conflito Agora vamos Há muito trabalho a fazer Capítulo 6 Ah não Ah não Ó quem vem Ó quem volta Ó quem volta Ah não, mano Não pode ser verdade, cara Até quando você vira morto vivo você tem que aguentar a rocha, cara Não é possível, cara Cadê a paz? Cadê a paz eterna? O paraíso? Até na morte você tem que aguentar a rocha, cara? Meu Deus Blizzard, arruma isso, cara A rocha, de novo É a rocha, não é a rocha Não é pra dançar, não é a rocha Meu Deus Chega de a rocha, não aguento mais De novo Na manhã seguinte, nas proximidades da aldeia do clã Rocha negra, não é a rocha, inferno É a rocha A rocha Duas palavrinhas Não é uma só Por favor Pessoal da tradução Vamos prestar atenção Black Rock Camp Chama rocha negra Acampamento rocha negra Isso aí Obrigado pela atenção Agora vamos pra missão Caralho, viu, mano Já não é hora de me contar sobre a segunda fase do plano, Lich? Certamente A primeira fase do plano do Lich-rei era preparar o flagelo que erradicaria qualquer grupo que pudesse resistir à chegada da legião Como as tropas de Lordaeron e os elfos superiores Exato A segunda fase é evocar o Lorde Demônio que dará início à invasão Então, aonde vamos agora? Há um acampamento próximo de Ops da Rocha Negra Que mantém um portal demoníaco em atividade Preciso usar esse portal para me comunicar com o Lorde Demônio e receber suas instruções O Zap Zap da Deep Web Até vai, mano de acordes Estou contemplando Estou contemplando Estes dragões mortos vivos são as mascotes preferidas do Lich-rei Esse nos servirá bem Visível Vou dar uma olhada Não parece tão forte essa base, não Não será revelado Poxa, um... Ah, tá Parece um gulodão, vivente ali É, eu preciso dos meus necromancers, né Sem meus necromancers eu não sou ninguém Dá licença Obedeço com prazer Obedeço mesmo Requer mais soldo Agora sim E aí, games, Endroid Vamos ver Opa Uns trolls aqui Aparentemente esses aqui não são legais Sou invisível Pesquisar uma olhada Nossa cidade está sendo abandonada Sou invisível Mas o que que é isso, meu? O que que é isso, meu? Pra que tanta agressão, meu? O que que eu fiz, velho? Mas o que é isso? A legião enviou os mortos para nos testar Vitória ao clã Rocha Negra Ah, vai dormir Nós orcs somos os verdadeiros servos da legião ardente Estes mortos vivos são estúpidos, fracos e impuros Seu povo não cumpriu o dever, selvagem Vocês também devem ser extintos deste mundo A evocação da merda A evocação da merda É mágico? É um tomo de saberes demoníacos Certamente os companheiros dele também possuem um Já encontrei orcs adoradores de demônios antes Como eles se encaixam em tudo isso? Nossa, tem várias bases, meu amigo Essa aqui é a mais fraca, vamo nela Vamo nela, vamo nela, vamo nela Embora tu esteja sem necromancer, né? Nossa, tem muita base, velho Aprimoramento feito Mas o que é isso aqui na tela do meu computador? Eu não acredito nisso O que é isso? Eu que viro quando vejo a rocha Pelo amor deus, mata-me Mata-me, 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 mata-me Está morto Destrói aqui, destrói aqui, destrói aqui Morri, mas passo bem Vou tomar uma ajudinha aqui, só para ele ficar mais rápido Só para evitar de eu ser atacado por muitos lados aqui, né? Não que não vai acontecer, mas... Vou fazer mais uma serps Eu vim aqui explorar para cá agora Me curvo perante sua vontade Não posso evocar Mais uns ziggurats aqui Preciso de madeira Pois é, né? A gente derrotou eles na última vez que a gente teve aqui Os caras ficam extremamente fortes Você vê o poder da rocha, né? Mal dito sempre desde o universitário, velho Tá limpo Quer dizer, a Alf vai teimoso Pronto, destruido, todo mundo morto, todo mundo contente Pra os olhos Vazamos, vazamos, pega isso aqui A evocação foi feita Aqui eu responderei, então não tem nada Os malditos estão prontos Cara, tem até uns outros aqui Queria que a horda deixasse recrutar o Augusto Isso é legal Vou dar uma olhada Vamos ver Vou dar uma olhada Onde derramarei meu sangue? A vossa vontade Pesquisa concluída Serp quanto custa? Eita ferro Carinha, hein? Acho que dá pra começar atacando esses caras aqui Já que eu tô com bastante necromancer Opa, abortar missão, abortar missão Retreat! Vocês podem vir comigo, necromancers Alguém, por favor, pode reparar Obrigado E esse mago simpático Bruxo Orc Bruxo Orc É uma coisa que eu nunca vi Conhece aquela unidade do xamã Witch Doctor, agora bruxo Orc Me desconheço Me curvo perante sua vontade Peraí aquele ser maroto antes da gente começar o ataque, né? Porque o bagulho ia ficar louco aqui, velho Agora YOLO Nossas tropas estão sendo atacadas Armadura pra galera aí, meu consagrado Não pode destruir aqui, destruir aqui, aqui, aqui Esse cara matou minha serpia? Tá brinquedo, meu irmão Brinquedo matando minha serpia Deixa eu ver aí, irmão, galera E plau Poxa, minha outra serpia tava fazendo o que, velho? Poxa, minha outra serpia tava fazendo o que? Tá morto Tá morto Queota 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 a gente tem Faz aqui mais uns carinha aqui Minha puta E o Uru tá indo igual água agora Nossas tropas estão sendo atacadas É... catapultas 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 Não, o Gul'dan é beleza, né? Mas não tem unidade de xamã orca, velho Tô, bruxo orca Não tem essa unidade Tem umas coisas que você... Quando você abre o editor do Arpair Você vê que tem uma pequena unidade da campanha Que não tem no jogo, viu? Seria mais legal se tivesse, tá ligado? Mas obviamente que não está, amiguinho Acabou a palhaçada aí, meu Parou de trabalhar, acabou Férias pra todo mundo Férias É... deixa eu fazer outro negócio aqui De Serp Porque agora a produção vai ficar zica É Serp e Necromancer Parabéns pro... Dos peões aqui que estão querendo trabalhar Mesmo pra gente destruir a base inteira deles Pô, deixa eu servir a legião ardente então Pô, deixa os orcs bruxos no jogo Não pode mais servir a legião ardente agora É... não sei como é que está a base desse aqui Sombra, vai dar um check-up lá pra gente O que precisa ser revelado? Não tem nada demais Não tem nada demais Está extremamente fraca Ei, catapulta já startou Startou vai Startou vai Startou vai Oh mobla Startou vai Aí depois só... Os caras chamam até um sapper aqui Eu... Eu... Estou... Eita cara Serps Mata esse cara aqui Parou, parou 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 O que é que está muita zona Vamos ai Vamos ai Eita Mata zero Um, dois, três Minhas serps Quatro E cinco Mata, 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 mata Invocarei mais os iguráxicos, então. Uma bomba de madeira aqui. Desculpa aí, órgãos ambientais, mas tem que precisar de madeira. Onde derramarei o sangue? Requer mais souro. Sim, mestre. Vou tirar férias do inferno. Acho que não, porque eles nem vão chegar e ir pra lá, né? Tem um ninja de tergão primeiro que dá um item bom. É, a gente vai pra lá, aparentemente é aqui. Agora sim, esse negócio é bom roubado, velho. Alguém impede a galera de construir exército, velho. Boa, nossa cidade está sendo atacada. Ah não. Ah não. Dragãozinho mal. O que você pensa que é, rapaz? Espera aí que tem um dragão muito maior aqui. Que isso, cara veio gratuito atacar a gente, mano. Gratuitaço, velho. Vem, vem, vem matar meu... Joga direção IV. A nossa cidade está sendo atacada. Eu espero, por favor aqui, senhor. Maldito! Caraca, os dois estão morrendo. Dá uma ajuda aqui, por favor, galera. Qual foi, maluco? Tá atirando, velho? Brincadeira, hein, meu? Posso nem mais destruir a base inimiga em paz. Vamos ver a base dessa aqui agora. Tem um tomo aqui, não peguei o tomo. Ah, esse aqui é dessa base vermelha aqui. Eles estão recrutando o dragão. Ah, rapaz! Não matei nada não, rapaz. Calentos ao seu dispor. Em nome das sombras. Não assuma esse BO. Requer mais ouro. Intrigante. Então vocês, vou colocar todos vocês em grupo 3. Este acampamento guarda o portal demoníaco. Derrote esses orcs rapidamente para que eu chame o Lorde Demônio. Ah, mas a missão opcional é matar os heróis orcs. Então vamos no outro primeiro. Entendido. Sem pressa. Sem pressa. Para que pressa que é auto-usagem? Estão aparecendo meus inscritos, pô. Revoque mais zigurates. Onde derramarei meu sangue? Minha visão a seu dispor. Pelo Lite Rei. Minha vida por Ner'zhul. Um brilhante. Ah, por isso que eu saí de lá. Eu vi que era para matar por último. Tem! Tem! E aí galera? Cheguei com os refri! A evocação R5 R1 R1 R2 R1 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 Mate, mate agora! Um que você ataca aqui, um que você ataca aqui, outro que você ataca aqui, e outro que você ataca aqui, né? Porque eu não posso entrar nada Ah, olha que maravilha Mas o que é isso? É bom legal o arco-boost É... Estou machucando se o ônibus estava certo A impressão que... Não, é aquela galera do vermelho Meu caralho Não faça a sua escolha Preciso de mais figuratis Meu desejo é servir Vou fazer um aqui Onde derramarei meu sangue? Forte mil Pelo litio Pelo litio Pelo litio Pelo litio Foi sim Eu nem que tinha uns trolls aqui pra matar Vamos matar eles vai Pelo amor 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 O que é isso aqui? Anel de proteção, quero, armadura. Vamos voltar para cá agora. O que precisa ser revelado? Acho que desmatamos poucos nessa missão. Olha o tanto de bicho que está treinando aqui para a maternidade. Parece que não acaba nunca essa parada. Parece que é uma eternidade. Muitos dragãozinhos aqui para a gente brigar. Foi um ataque seguido de atrás do outro aqui das bases. O bagulho está louco aqui, sinistro. Speedrun, só que não. Para vocês na frente aqui. Olha lá. Nossas tropas estão sendo atacadas. Vocês atacam aqui, atacam aqui, atacam aqui, atacam aqui. Vocês estragaram essa galera aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A evocação. Desclarou o ataque se querもう-a... São as tropas estão sendo atacadas! A gente vem aqui, e você ataca aqui para deitar o recrutamento, e está destruindo umas catap 고양ias que estão fazendo aqui, as caras não ajudam no problema. Lá desse cara aqui agora... Chegou o ninja! Chegou o ninja! Ih, o ninja está a rodar! Venha! Venha Beyblade! Vem em frente! Vem em frente! Vem agora! Parece que é um bagaço ruim... É pra acabar esse recrutamento aí... Aqui eu vim pra casa da torre... O resto eu vim fazendo a link aí... Tudo roubado! Tudo roubado! Tá tudo dominado! Tá dominado! Tá tudo dominado! Os brutos foram exterminados... O portal demoníaco é seu litio! Pô, eu queria um portal desse... Mó legal, eu coloquei ele na minha sala! Eu te invoco, Arquimonte! Seu humilde servo! Busca uma audiência! Invocou o meu nome, Elite fraco! E eu vim! Você é Kel dos Hades! Pô, o Arquimonte pra mim era mais... Zika no original, hein? Sim, grandioso! Eu invoquei! Muito bem! Há um tom especial que você deve encontrar... O único livro de feitiços restantes de Medivh... O último guardião! Somente os encantamentos perdidos dele... São poderosos o bastante para me trazer de volta ao seu mundo! Ainda mais porque o Arquimonte tá sendo dublado pelo cara do trato feito, né velho? Busquem na cidade mortal de Dalaran... É lá que o tom está guardado... Ao Crepúsculo... Em três dias... Vocês darão início à evocação! Legal esse portal aí, cara! Mas vou ter que chamar um especialista!